Por que a Câmara se omite nesse momento do que está acontecendo no país? Em relação à nomeação do presidente Lula, por que o assunto não vem à tona? Olha, eu acredito que seja omissão, acho que os interesses aqui, como é uma coisa local, essa foi uma convocação de duas sessões para resolver questões do Executivo, eu acho que foi muito rápida e ela teve aí, como tínhamos também uma votação das contas, então houve um prazo curto e não teve um pequeno expediente. Aí acabou faltando tempo para poder ter esse tipo de discussão. Mas eu acredito que todos os vereadores estão atentos, acompanhando pela imprensa, um pouco de longe, porque nós não estamos lá em Brasília, e todos nós estamos indignados do que está acontecendo nesse país. Acho que chegou o passo, chegou o momento agora, eu acho que não são os políticos, eu acho que o momento não é o político, acho que o momento agora do Brasil é do povo. Por isso que eu não vim numa manifestação e não vou também, que não entendo como legítimo. Acho que o momento agora, quem tem que resolver a questão e pressionar são a população, que foi a população que colocou, coloca os políticos em determinado poder e ela tem que tirar.